Olá, galerinha do meu canal! Começamos! Oi, galerinha do meu canal! Isso, não precisa gritar, não. Diga assim, bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Eu estou aqui com o meu vovô Lulinha. Vovô Lulinha. Dá um beijo. Ah, deixa eu dar um... Olá, pessoal! Hoje, 18 de fevereiro, nós estamos aqui fazendo parabéns muito especial. Calma, calma, calma. Olha pra ali. Eu estou aqui com essa menina, que é a Isadora Sandra. Isadora Gabriela. Como? Isadora Gabriela. Ah, Isadora Gabriela. Eu pensava que era Isadora Sandra. Então, nós estamos aqui fazendo o vídeo parabéns! É! E ela vai me ajudar, certo? Estão aqui os aniversariantes do dia. Aí, eu combinei com ela. Quando eu bater na perna dela, ela diz o quê? Feliz aniversário! Então, pronto. Ela está aqui para parabenizar aqui os meus amigos. Hoje, 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Hoje, 18 de fevereiro, se comemora a data de nascimento, nasceram neste dia, neste dia, as atrizes Cristiano Torlone, Priscila Fantini, o ator John Travolta e a cantora Yoko Ono. Então, diz aí. Feliz aniversário! Mas diz olhando para ali. Está aqui, tomessa aqui. Diz olhando para ali. Feliz aniversário! Isso! Feliz aniversário! A caneta caiu aqui. Vovó, pega aqui uma caneta. Rápido! E hoje... Olha aqui, olha aqui. Diga assim. Nós estamos aqui pedindo licença. Fica aqui. Vixe, vai botar os pés aí. Para parabenizar. Parabenizar aqui os amigos. Como é que são aí? Feliz aniversário! Dá a caneta que caiu aqui. É... A galerinha do meu canal, Sandra. Não é que a caneta caiu aqui? Então, diz aí para o pessoal aí. Galerinha do meu canal. Oi, galerinha do meu canal. Hoje eu estou aqui na casa do vovô. É muito divertido. Muito divertido aqui na casa do vovô. Depois o que nós vamos fazer? Olhando para ali. Tem que falar algo. Hoje a gente está fazendo um vídeo. Hoje é dia de família, né? É. Ok. Então, vamos lá ver aqui quem são os aniversariantes do dia. Porque senão a gente vai perder muito tempo. E ninguém vai falar nada, né? Então, aqui ó. Primeiro aniversariante aqui. É o Sérgio Correia. O Sérgio Correia é advogado no Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro. E estudou na Universidade Estácio de Sá. Eu estou pedindo licença aqui para parabenizar vocês aqui neste vídeo. Parabéns especial com a minha amiga Isadora Alice. Que está aqui comigo. É Isadora Alice? É. É Isadora Gabriela. É. E é um momento de muita alegria. Porque eu vou dizer aqui o nome da pessoa. Sérgio Correia. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Aí em seguida tem aqui, olha. O Otávio Medeiros. Feliz aniversário. O Otávio Medeiros é advogado em Fortaleza. Estudou no Colégio Cristos. Tua mãe estudou lá no Cristos. Foi. E é formado pela Faculdade Farias Brito. Otávio Medeiros. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Sem balançar a mesa. Tira os pés da mesa. Tu está em uma posição. Não balança a mesa não. Fica quieta. Então em seguida eu falei que ia ser um vídeo parabéns especial. Estamos aqui. Tem aqui a colega Suziane Cássia. A Suziane é advogada de Recife. Fazendo o tempo todo. Como? Fazendo o tempo todo. É. Fazendo o tempo todo. A Suziane é advogada de Recife, Pernambuco e Fortaleza. Ela estudou no Farias Brito. Eu estudei lá. Feliz aniversário. Feliz aniversário. E na Unifor. Então Suziane Cássia. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Eu e a Isadora estamos aqui desejando. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Vamos ver aqui a próxima aniversariante aqui. Quem é? É a Vaneide Vesch. A Vaneide Vesch. Aqui é advogada de São Paulo. Mora em Santo André. Ela é advogada trabalhista, cível e previdenciária. Feliz. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Em seguida nós temos aqui, em seguida nós temos aqui, é o Vidal Serrano Nunes. Estudou na PUC de São Paulo. Trabalha no Grupo Nacional de Promotores de Justiça. Ele é promotor de justiça. Vidal Serrano. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Diga-se, um abraço para os advogados de São Paulo, promotores de justiça. É. Feliz aniversário. Isso. Em seguida nós temos aqui, colega advogada aqui, que foi o conselheiro mais jovem da UAB, o Edson Sampaio. Edson Sampaio. Feliz aniversário. O Edson Sampaio é advogado de Fortaleza, estudou no Colégio Cearense, estudou Direito da Unifor, e foi conselheiro da UAB. Feliz aniversário. Vem mais um pouquinho para cá se tu não aparece aí no vídeo. Feliz aniversário. Ah, pronto. Aí em seguida nós temos aqui, opa, ó, saiu aqui agora. Agora deixa o vovô ajeitar aqui, que agora complicou aqui. Agora complicou. Agora complicou. Mas a gente não pode ficar sem. É, agora complicou, porque hoje é um vídeo parabéns especial aqui com a Isadora Gabriela. Né? Sim. Né? Então nós estávamos aqui, íamos aqui para o colega Irapuan. Está aqui o Irapuan Campus. Irapuan Campus é advogado em Fortaleza. Feliz aniversário. Estudou na UFC. Feliz aniversário. Em seguida nós temos aqui, o perfil do Felipe Caminha de Albuquerque. Felipe Caminha. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Pronto. E em seguida nós temos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ajeitar aqui. Em seguida nós temos aqui o Paulo, o Roberto Paulo. Pera aí. É igual que você, vó. É, sou eu. Olha aqui, o Roberto Paulo. Roberto Paulo é advogado em Natal. Ele é advogado de Natal Em Fortaleza Feliz aniversário Ele estudou na Universidade Gama Filho E trabalha na banca Feliz aniversário Tá aí, advogados Então, Roberto Paulo Feliz aniversário Então pessoal, esse aqui é o nosso vídeo Parabéns de hoje Um pouco tumultuado aqui Uma participação especial da minha amiga Gabriela Isadora Gabriela Desejando aqui um feliz aniversário Para vocês, dá tchau pra galera Tchau Então, é isso aí Aos amigos que aniversariam nesta data Roberto Paulo Felipe, Irapuan Campos O Edson Esta é uma homenagem especial Para vocês, Vidal Serrano Vaneide Suziane Minha amiga Suziane O BCM Advocacia do escritório Vizinho da Suzy O Boa Ainda não terminou Certo Mas nós temos que terminar O Otávio Medeiros E o Sérgio Correia Que é advogado do Rio de Janeiro Pessoal Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Muita paz Muita alegria Muita prosperidade A Isadora vai mandar um beijo aqui pra vocês Manda um beijo pro pessoal aqui pra terminar Tudo de bom na vida de vocês Paz Saúde Alegria Prosperidade Já soltei Bora se despedir do pessoal A Isadora vai dizer aqui Isadora Para o pessoal aqui do meu canal Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Muita paz Muita saúde Muita prosperidade Na vida de vocês Muita alegria Tudo de bom Muita paz Muita paz